Veja bem e seja bem bonito Veja como é bom enxergar melhor Os olhos são a janela da alma, cuidar deles vai muito além do que você enxerga Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz Avenida Cis Brasil 382 No feriado de 2 de novembro, centenas de pessoas passaram pelo cemitério municipal de Tapes em homenagem aos familiares e amigos Ainda durante a manhã, a frente do cemitério ficou lotada com praticamente todas as vagas para veículos ocupadas por pessoas que foram deixar flores e fazer orações nos túmulos Música